Boa noite, Editório! Boa noite, Editório! Mas que bonita a dupla, hein? Fizeram a roupa quase igual ou do mesmo tecido ou quase igual, né? Bonita mamãe, bonita menininha. Obrigada, senhor. Vocês vão cantar que música? I Love, do Marcos Ibellucci. Mas é em inglês ou em português? Não, ela é... é só o nome que é Love, mas a música é em português. Não pode cantar a música estrangeira aqui, não. Tem que ser só a música brasileira. Agora, vocês vieram de que lugar do Brasil? Santo André. Santo André, ok? Já estão prontas? Boa sorte. Vamos lá. Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. E eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sigo. Me ame como eu amo, me sigo. Me ame como eu amo, 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 me ame como Por favor, descida o corpo E ame como eu amo tu